É importante a gente explicar que transição de carreira é diferente de transição de categoria. Por exemplo, você era advogada, trabalhava num regime, num escritório, e você iria fazer transição de categoria. Você ia ficar na advocacia, mas agora você ia ser empreendedora. Então você saiu da categoria, CLT pra empreendedora. Pronto. Você fez transição de carreira. Você saiu da advocacia e veio ser uma comunicadora. Tem uma galera que quer fazer transição de carreira. Tipo, fala assim, duas ou três coisas que você fez, ou que a galera poderia prestar atenção, poderia ser alguma dica legal, poderia falar assim, meu, o caminho é por aqui. Eu recebo muita mensagem assim, cara, eu tô sofrendo. E meu talento? Como é que eu monetizo? E o meu... O que eu tenho que saber? O que eu tenho que fazer pra fazer uma transição de carreira? Porque você fez e tá performando muito mais, né? Chegou aqui, porra, de limousine blindada, fica pra cacete. Chegou de drone, chegou de drone, né? Montado no drone. Chegou montado também, galera, beleza. Tá, fez o Covid no céu. Ah, não, é o Joel, o quê? Cadê o Joel? O dono desse prédio? Pode subir. O senhor Joel? Não, pode ir. Sou eu, né? É, chama Joel Towers. J, 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 J Towers. J, J Towers. Dá umas duas, três coisas aí que... Não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se observar. Porque a gente vive numa rotina que acaba... Ah, vou trabalhar, vou trabalhar. Se observar, primeira coisa, você gosta do que você faz... Tá. Você sente prazer e você vê... Você se vê performando naquilo, até onde você quer chegar dentro dessa profissão. Essa foi uma pergunta que quando me fizeram, deu o primeiro clique. Mas você quer ser dona dessa empresa? Você quer ser diretora? Você quer ser sócia disso aqui? Caralho. Caralho, eu trabalhava sem projeção ali. Eu falava, eu quero... Trabalhava como advogada, no final do mês ganhava meu dinheiro. Esse é o primeiro clique. Você gosta e você se vê no futuro? Você tá colocando todo o seu empenho ali? Se a resposta for não... Cara, eu vou até anotar. É, mano. Porque aqui tá saindo coisa... É ouro. É tipo perspectiva, né? Que você tá falando, né? Tá. Beleza. Perspectiva. Ok? Primeira coisa que eu pensei foi aí. Foi aí que eu virei a chave. Segunda, você tem que se... Se você quer fazer essa mudança, você tem que se programar. Então, eu vou dar um exemplo. A empresa tava passando por uma transição. Eu tinha guardado uma boa quantia de dinheiro. Tipo assim, seis meses? É. Isso. Seis meses sem precisar trabalhar. Você tinha. Eu fiz uma projeção de seis meses sem eu precisar trabalhar. Tá bom. Eu falei, eu tenho seis meses pra virar isso aqui. Entendeu? E aí, quando eu saí da empresa, eu me programei pra ter seis meses de salário garantido e comecei a trabalhar no que eu gosto. Só que assim. Não é, ah, vamos ver no que vai dar. Eu coloquei todas as minhas energias nisso. Era o dia inteiro. Cara, eu só paro de pensar em trabalho quando eu durmo e eu sonho que eu trabalho. Eu tô... É porque você se diverte trabalhando, né? É isso. Porque aí a minha vida virou vida, trabalho, vida, diversão, gosto. Claro que tem momentos de altos e baixos, normal. Tá bom. Mas, então, aí eu comecei a trabalhar com o que eu gosto e me empenhar mesmo de coração. Procurar referências. Sempre procurar referências na área. Se você quer virar um grande engenheiro, quem são os grandes engenheiros que você admira, vê o que essas pessoas fazem. O que elas fizeram pra chegar até lá. Tá bom. E uma coisa que é interessante é a gente... Pessoas analisando pessoas. Se você analisa... Pega uma pessoa que você admira. Eu tenho várias pessoas que eu admiro. Eu olho e falo... Cara, qual que é o diferencial dessa pessoa? O que ela faz que as pessoas não fazem? Por que ela é assim? O que é legal nela? Então, você ter exemplos de ter ídolos dentro da sua área, né? Admirar pessoas. Ter pé no chão. Você ser uma pessoa humilde e, assim, tranquila de saber que vai demorar pra acontecer. Um período vai. Vou ter altos e baixos. Vou. Mas não desistir. Não desiste. Não desista, gente. Não desista de jeito nenhum. Vai ter dia que vai falar... Puta, esse vídeo tá uma merda. Ou vai ter dia que vai falar... Esse vídeo ficou top. Nossa, esse vídeo deu uma curtida. Nossa, esse vídeo deu 100 mil curtidas. Deu um milhão de curtidas. E vai. E você vai encontrando o seu ponto. Isso aqui é mais legal. Ah, isso aqui não dá tão certo. Vai trabalhando todos os dias em teste de acertos e erros. Acertos e erros. Acertos e erros. Cara, Bia, olha, eu tô aqui. Cara, eu tô te ouvindo. Eu tô aqui pensando. Talvez tenha alguém que esteja nos vendo ou nos ouvindo que fala assim. Eu só não tô entendendo como que é possível ganhar grana usando, aspas, Um telefone celular e, aspas, de novo, contando uma vida engraçada. Transforma isso num... De onde que vem o dinheiro disso? Por que as pessoas estão dispostas a pagar isso? Então, mas aí que tá. Aí vai de acordo com a relação que você cria com essas pessoas. As pessoas, elas querem ver pessoas. Beleza. Então, quando elas entram nas redes sociais, elas querem o quê? Elas querem se ver ali. Elas querem se identificar. Identificação. Por que que eu... Vou dar um exemplo. Por que que você é um cara tão foda? Porque as pessoas estão vendo o Joel. Elas querem algo que o Joel tem a oferecer. Quem sabe algumas pessoas querem até ter uma... Não dizer ser o Joel, mas assim... Sim, sim. Vários Joéis. Joéis. Entendeu? Então, assim... A pessoa olha, admira e ela quer algo que essa pessoa tem pra oferecer, né? No meu caso, por exemplo, eu acho que a rotina... Eu faço uma brincadeira. Eu mostro meu dia a dia. Eu não escondo muitas vezes quando eu tô feliz, quando eu tô triste, quando eu tô emocionada. Eu mostro meu dia a dia de uma forma tranquila e são como se fosse uma parcela da população que tem sempre alguma coisa pra se identificar. Seja uma relação com a família, seja porque num certo dia brincou com o marido e o marido tomou bronca da mãe. É isso. É a grande verdade do que eu passo ali. Se você passar uma verdade... Quando você faz os seus posts, você não passa uma verdade? 100%. É a sua verdade que tá ali, não é? Tudo o que eu posto, eu vivo. Isso. Esses dias eu postei uma... Esses dias não, anteontem a gente postou... Quando que foi que a gente postou o negócio da liderança? Foi junto, né? Eu postei assim, olha, um grande líder ele tem que saber o sonho dos seus liderados. Ele tem que perguntar o sonho dos seus liderados e a empresa tem que trabalhar pra realizar esse sonho. Cara, eu faço... Incrível. Eu pergunto, eu sei e eu trabalho pra isso. Incrível. Então eu não vou soltar uma coisa que é falso moralismo e ficar cagando regra nem a pau. E nem tem como você manter o personagem durante muito tempo. As pessoas vão te conhecer. Sim. Não tem como. Você consegue manter o personagem durante um tempo, depois de um certo tempo. Cara, então olha só, de uma maneira bem pragmática. Você tá dizendo que se a galera mostrar a verdade dela, gerar identificação, contar isso. Aproximar o público. Aproximar altos e baixos, vida real e tal. É isso. É possível se transformar num meio de sustento, de sobrevivência digno. Tenho certeza que sim. É o que você... A primeira fonte que eu tenho é uma marca chega pra mim e fala, quero você anunciando meu produto. Tem marcas que me dão liberdade 100%, tem marcas que me dão mais ou menos de liberdade, mas eu sempre tento adaptar. Porque eu acho que nem tudo... É aí que eu falo. Você tem que pensar um pouquinho como produtor e pensar também como a galera que vai assistir. Porque eu tenho... Você sabe da sua audiência. Você sabe mais ou menos como é... Mais ou menos não. Você sabe o que as pessoas esperam. O jeito que eu tenho que falar e tal. Então às vezes a marca fala, não, você tem que falar isso. Deixa eu falar assim. Deixa eu falar assim. Deixa eu falar assim. É. E tem marca que uma só uma vez não aceitou. Aliás, um beijo. Não vou falar. E aí foi uma briga até eu conseguir. E outras falam, não. Dá vontade de falar, mano, você tá me contratando aqui. Eu sei o que a galera quer ouvir. Deixa. Deixa. Confia. Tá. Então eu gosto de trabalhar assim, mas não é assim o mundo ideal. Tá. Faço um projeto. Como eu gostaria de apresentar o produto dela. E como eu acho que a marca vai performar melhor dentro do meu Instagram. Do meu perfil. Tá bom. Tá? Aí a marca pode contratar. Vamos lá. Instagram. Pode contratar TikTok. Meu TikTok é maior que o Instagram. Mas eu performo melhor no Instagram, eu acho. Mas o TikTok já tá com 2 milhões e meio, eu acho. Cara, eu não te sigo no TikTok. Eu te sigo agora. Vai falando aí. E aí, ela pode me Instagram, me Instagram, me contratar pra fazer feed, reels, story, enfim. Dessa forma. 2.5, mano. Tá com 2.5, é? 2.5. É, virou agora, então. Foi isso. Tô te seguindo. Obrigada. Vou te seguir de volta. Ok. Bom, aí, essa é uma forma. Outra forma. Já aconteceu de eu ser contratada. Olha que legal. O universo já tá saindo só do humor. Eu já fui pra fazer palestra. Por exemplo, já dei palestra pra universitários que querem na área da comunicação ter uma referência e saber como é que eu posso fazer montar uma palestra já. Puta, animal, hein? Animal. Animal. Eu gostei dessa pegada. Animalzaço. Já fui contratada, por exemplo, para fazer, não no meu Instagram, mas uma propaganda direto pra uma, sei lá, uma empresa automobilística e aí eu fui fazer propaganda do carro, produtos licenciados. Tá. Estou agora com o projeto de fazer um podcast também, então também essa vai ser a outra fonte, e montar, projeto já pra esse ano, novos produtos licenciados e montar minha própria empresa. Aí eu agora, de, não quero mais fazer licenciado de alguém. Eu quero fazer o meu. Como assim? Montar, eu, eu fazer tudo. Do começo ao fim da linha de produção. Eu quero. Vamos, vai ser foda, mas quem disse que seria fácil, não é mesmo?